Vamos ver Nossa Abriu todo Todas estão colocadas exatamente iguais Como é que ele faz isso? Vamos ver de novo Por que que ele foi pra frente? Não faz o menor sentido Não faz sentido ele ir pra frente não Ele foi muito convicto pra frente Não tem condição Por que? Que doideira é essa aqui Ele não pode ir pra frente não Não faz sentido ele ir pra frente não tem condição Não faz sentido ele ir pra frente não tem condição Não faz o menor sentido. Viu só, gente? Que merda. Esse mesmo drone aqui foi o que eu postei um vídeo agora há pouco. É um FIMI X8 SE lá de Brasília. Já estava num voo maravilhoso e agora os dois motores dianteiros se recusam a acelerar. Na verdade, quando esse drone chegou, ele estava com esse problema, mas não tanto. Ele fazia um movimento para frente e ia, mas saia do chão. O mesmo drone que voou aqui no bairro todo agora, na hora que eu fui fazer o teste final, ele simplesmente vira. Eu já iria fazer a limpeza dele, embalar e mandar. Mas não, esse daqui vai ficar para segunda. Eu ainda vou mexer nele amanhã, agora três horas, eu vou tentar fazer as aulas. Mas não está fazendo muito sentido isso daqui não, cara. Olha só, no aplicativo não dá nada e ele dá condições de voo normal. Todos os quatro motores fazem a leitura, bonitinho. Não está fazendo sentido isso. Todos giram para o mesmo lado. É o que eu falo, gente. Donos de drone não tem que ficar pressando em vídeo de drone não, porque eu só vou postar o drone na hora que ele estiver completamente perfeito. Os motores todos estão ótimos. Ele já está em condição de voo, ele. Aciona o motor, ele vai. Mas quando eu acelero, só... Eu vou até fazer aqui, porque eu quero ver isso de novo. Eu vou ter um pouco de dificuldade para pôr ele no chão de novo, porque ele não está querendo desligar. Vamos lá. Vamos lá. Agora está bom. Eu morro. Eu não posso simplesmente pegar esse drone e enviar para o dono. Isso é perfeito. Eu fui fazer o teste final e não estava perfeito. Agora estou ligando e está perfeito. Eu não posso entregar um drone assim. Agora aqui eu vou abrir o drone de novo e mexer. Não está bom. Quando eu fui voar lá fora, no primeiro teste ele virou. Então, isso é para que todos saibam que durante os testes de voo de um drone, ele pode apresentar defeito. Eu fiz um voo maravilhoso, tudo ok, e funcionou tudo. Foi maravilhoso. O voo foi fantástico. E agora, na hora de fazer o teste final ali para embalar o drone do cara, ele virou. Não estragou nada. Nem arranhou, na verdade. Mas, para as pessoas entenderem que o drone não foi enviado, não tem que ir lá. Conseguiu enviar o drone? Não, não. Não consegui não, viu? Havia alguns crocodilos ali na rua, uns dinossauros armados lá em cima, um açoate, uns talibã. E aí eu não consegui passar. Não, gente, não enviei porque não está pronto. O daqui ia ser embalado agora, mas ainda vou mexer nele amanhã. É necessário descobrir por que que em um voo ele virou. Porque senão eu mando para o dono e ele pode fazer isso durante o voo. Está voando lá, vira, cambalhota e cai. É isso. Os testes de voo demoram mais do que consertar um drone. E é por isso que as pessoas têm que ter paciência. Esse daqui eu vou mexer nele amanhã. Vai ser, inclusive, o estudo de casa da aula de manhã que eu vou fazer com os alunos. Vale a pena, mas esse daqui vai voltar para a manutenção. É isso.